Música Sozinho andando na selva, caminho estreito e muito escuro Mas com a expectativa que encontra a luz no final do túnel O foco tá só nos programas E aí rapaziada, beleza? Atualização aí do Moto Willi Atualizo o jogo aí galera, na descrição do vídeo Pra quem não conhece o Moto Willi, é um jogo de moz, mano, brasileira Na Play Store, tá? Pra você fazer manobras de grau aí Tá top o jogo galera, baixa o jogo aí Mano, o Mega Cana tá um pouco ruim Não posso tá forçando muito minha voz no vídeo, tá cara? Vou mandar um salve pro parceiro aí David Gameplay, salve mano, tamo junto E um salve também pro Guerreiro Game Salve aí, tamo junto E um salve pro Loco de Todinho Salve, é nóis E um salve pro Gabriel, Minecraft Tamo junto Galera, se inscreva aí mano, os canais que tá aparecendo aí Na tela Link na descrição do vídeo Dá humildade, viu? Ô mano, só mostrar aqui a moto que veio pra vocês As pistas galera que tem, ó Cara, eu desisti de jogar esse jogo mano Porque é muito difícil as pistas Se liga só Conseguiu aí só a 24 A 25 não conseguiu, ó Vamos aqui na loja mostrar a nova moto, né? Pra quem tá conhecendo o jogo agora, ó Se liga só na moto que tem A mobilete Vai vendo aí, tá cara? E essa é a nova moto mano, a Z1000 Se liga só, chave hein 39 mil Não tô com gana pra comprar ela Tô com 5 mil E 710, né? Vamos jogar aqui com a Brox 160 Pra vocês verem, ó A Brox 160, vocês pintam ela de preto mano Fica com para a lama mais curta Dá uma atenção Vamos lá na pista aqui Vamos lá na primeira cidade Na segunda Segunda cidade Dá pra vocês modificarem o piloto aí Se liga só no corda de giro Se você raspar a rabeta Você vai ouvir o barulho E vai quebrar a rabeta Dá uma atenção aí, ó Quebrou já Então essa atualização, galera Com nova moto aí, ó Quem quiser atualizar o jogo aí Link que saiu do vídeo Vatoriza aí Deixa o likezão bolado, galera 9 mil inscritos Muito obrigadão aí, mano Tô felizão Vocês são fodas, hein Chegou muito inscrito Novo no canal aí Seja bem-vindo aí, mano Tamo junto, hein Tá, Falco Dá uma atenção O piloto sem modificar o piloto Muda a cor O capacete Se quiser colocar o capacete Vocês colocam Vamos deixar com esse capacete aqui E vamos deixar com o capacete preto Muda o rosto Muda tudo Do personagem, né, galera? Vamos lá na pista Vamos na Vamos na favela Pra vocês verem como é a favela Se for novo no canal Já sabe, né? Se inscreva E ative o sininho Pra tá fazendo os próximos vídeos, ó Muita gente tá inscrito no canal, cara Não tá recebendo o vídeo Por quê? Tá inscrito no canal Não ativou o sininho, véi Então se inscreva, véi E ative o sininho E passe nos canais aí Divulgado no vídeo, véi O link na descrição do vídeo Passa lá na humildade, tá? Vamos mandar a Riela pra Falqueira Olha que a Riela chave O corte de giro da Falco, mano Tá mais estranho Olha os caras no baixo Olha a nossa Riela, ó Os caras no baixo Ficam doidos Fala, quem é esse louco Passando no grau? Acabou o tempo Uma bilhetezinha chave, né? Se liga só Deixa o like, tá, galera? Tamo junto Finalizar o videozão por aqui E é nóis, hein? E aí em breve Aí tá chegando o vídeo De motovolgo do Brasil, hein? O vídeo é real Só espero, véi E aí E aí C'est tudo Bébébébébébébésois